Música A Frente Parlamentar de Atenção às Doenças Raras realizou um debate sobre insuficiência adrenal, uma doença em que a produção de hormônios importantes para o funcionamento do corpo humano é deficitária. Pacientes lutam pelo acesso aos medicamentos que garantem o diagnóstico e tratamento da doença e que não são produzidos no Brasil. Adriana Santiago representa mães que buscam segurança e qualidade de vida aos filhos e familiares que possuem insuficiência adrenal. Ela é mãe de Letícia, diagnosticada com insuficiência adrenal aos 8 anos de idade. Desde então, ela se dedica à Associação Brasileira Addisoniana, que oferece ajuda e amparo a pessoas com insuficiência adrenal e hiperplasia adrenal congênita. Ela explica que o medicamento para o tratamento das doenças não está acessível no Brasil, mesmo com o custo do comprimido sendo de apenas 38 centavos. Qual é o preço de uma vida? 38 centavos significa a vida de um paciente com insuficiência adrenal. Então, a indústria farmacêutica não tem interesse em fabricar porque não dá lucro. Os nossos laboratórios públicos, a gente está pedindo os nossos laboratórios públicos que possam fabricar, mas até agora nada. Então, o que a gente hoje está pedindo aqui é a importação dessa medicação. Porque o que não dá para acontecer é o que? Principalmente as crianças da hiperplasia adrenal congênita, que é detectada através do teste do pezinho, são tratadas com prednisona, prednisolona, que ao longo do tempo vai vir efeitos colaterais que vai sair mais caro para o Estado, como a osteoporose, catarata e por aí vai. E se tem um medicamento que se chama hidrocortisona, que significa o padrão ouro de tratamento mundial e que tem menos efeito colateral, porque é mais próximo do hormônio, por que a gente não pode ter esse medicamento no nosso país? Por que a gente não pode ter esse medicamento no nosso Estado? Um dos grandes desafios de quem sofre com insuficiência adrenal é chegar ao diagnóstico da doença. A endocrinologista Aline Moraes, que faz parte de um grupo de pesquisa na UFRJ sobre o tema, destaca que também não foi aprovado pela Anvisa o fornecimento do medicamento utilizado para o teste que determina a identificação de insuficiência adrenal. A gente tem debatido muito sobre a questão como fazer esse diagnóstico e um dos testes que a gente faz para confirmar o diagnóstico de insuficiência adrenal requer uma medicação que a Anvisa ainda não aprovou, que é o ACTH sintético, que é a cortrosina, tem dois nomes comerciais, que acaba que as pessoas precisam importar a medicação para ter o diagnóstico. Então é muito importante a gente falar do tratamento, mas também é muito importante o profissional ter o reconhecimento e como fazer o diagnóstico corretamente. Muitas das vezes, o paciente pode ter um diagnóstico equivocado e outros que teriam uma grande suspeição passar desapercebido por esse diagnóstico. Quem enfrentou essas dificuldades foi Cheri Uberno. Durante a pandemia, ela descobriu um câncer adrenal e contou sobre como se sentiu ao ter que lidar com a falta de acesso aos remédios e profissionais especializados. Quando você descobre um câncer, você entra num outro mundo, você nem sabe, na verdade, no início se é câncer mesmo. Quando esse câncer, então, é raro, é mais difícil ainda. É mais difícil porque você não encontra informação, você veja que até hoje no site do Inca não explica o que é câncer de adrenal. E aí começou um desespero por busca da informação. Porque se você jogar isso na internet, você vai ver que o câncer de adrenal mata de dois a cinco anos, mata rapidamente, é um câncer muito agressivo. Então, se você realmente não tiver informação, que é o primeiro que a gente pede, né? O primeiro ponto que a gente pede para o poder público é a informação. Então, isso fica mais difícil ainda. Então, você precisa de informação para você e para os próprios médicos que têm essa deficiência, que normalmente nunca ouviram falar sequer de adrenal, de câncer de adrenal, que é a suprarenal. Na verdade, são duas glândulas que ficam ali em cima dos rins. Essas duas glândulas produzem hormônios que hoje eu sei que são importantes para a vida. Sem esses hormônios, você não vive. Entre eles, o cortisol, que é o mais conhecido, que é o hormônio que te ajuda a combater as infecções, que te ajuda a se defender em situações de perigo. Para ajudar nesse acesso aos medicamentos e exames, tanto no atendimento público de saúde como no privado, é recomendado procurar suporte jurídico especializado. Alguns exames a gente precisa, muitas das vezes, judicializar, porque por mais que eles estejam no rol da ANS, a gente não consegue que o paciente tenha acesso. Muitas das vezes a gente vê as operadoras de saúde negando. E para o SUS, é a questão realmente dos recursos, que precisam aí, às vezes, serem distribuídos de forma a garantir esses direitos. E aí o grande desafio é a questão do medicamento, que hoje é a grande demanda da questão da insuficiência adrenal. O baixo custo frente ao valor de uma vida. Então, esse é o grande desafio na advocacia da saúde. Você procurar um advogado generalista para uma situação como essa, muitas das vezes, os caminhos ficam mais longos e mais complexos. Então, os caminhos se encurtam quando você busca um especialista. O coordenador da Frente Parlamentar da Alerje, em atenção às doenças raras, deputado Munir Neto, disse que vai elaborar projetos de lei para garantir aos pacientes do estado do Rio o acesso à medicação. Nós vamos estar dando andamento para garantir os direitos da pessoa que não é essa rara, principalmente as que estão necessitando de remédios tão baratos que ainda não tem no estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos fazer uma força tarefa para que o estado adquira isso e seja das pessoas que tanto precisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto